E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinador aqui pro canal. E vamos que vamos, já clica aí no gostei, porque o gostei é sempre muito importante pra mostrar que vocês gostam dos meus vídeos. Estão gostando pra caramba da série que tem, realmente está muito legal. E também se você não é inscrito no canal, você caiu aqui, mãe, tá conhecendo agora. Seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição, porque tem muita coisa boa vindo pela frente. E vamos que vamos aqui para o vídeo de hoje. Quem viu o episódio passado, viu o que acontecia, né mano? Recebemos uma carta de demissão do West Ham United. Muitos inscritos falaram como eu fui injustiçado, porque é bem impossível você ser demitido depois de ganhar uma Europa League, uma FA Cup e uma IFL Cup. E eu cheguei no meio da temporada, peguei o time 16º colocado e deixei em 7º. Eu não sei porque eu fui demitido, mas aconteceu, né galera? Aconteceu. Então, alguns inscritos me falaram que... Então, se você deixar a carreira assim, cara, a carreira vai pro esgoto, mano. Porque estamos só com uma verba de 15 milhões e estamos dirigindo o time do Sam Doria. Se vocês estão vendo aqui, que eu não tenho um elenco muito forte. O maior de over é o goleiro com o verão 82. Então, aí falaram, Elba, vai no catálogo e compra uma incorporação financeira, que é o que vai melhorar bastante sua série. Ou seja, 15 milhões não vai dar pra nada, porque aqueles jogadores que eram promessa no começo da série, agora eles já estão estrelas, né cara? Eles não são mais promessas. Então, eles já vão estar caros pra caramba. E com 15 milhões não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui no catálogo da EA. Eu vim aqui na carreira, né galera? E eu... Então, tem essa incorporação financeira nível 10. Eu comprei o nível 25, que é o único que eu tenho desbloqueado. Esse nível 35 eu ainda não desbloqueei, porque eu tô no nível 34. Então, aí eu não sei o quanto eu vou receber. Eu nunca fiz isso. Eu não sei se nós vamos receber 10 milhões ou 50 milhões. Só que eu pesquisei e eu comprei aqui e eu percebi que não tinha chegado ainda. Eu pesquisei e eles falaram que eu tenho que fazer a partida e passar um pouco de tempo que esse dinheiro vai chegar. Então, eu vou fazer aqui o jogo contra o Camarões e eles falaram que também pode variar no valor. Eu não sei, galera. Eu não sei, eu ainda não estudei isso. Mas, mano, mas... Era essencial. Sinceramente, era essencial nós comprarmos essa ajuda financeira. Ó, vai ter o jogo contra o Camarões. Se nós passarmos, vai ter o resto da Copa aqui. As oitavas de final, beleza? Já que começou a janela transferência, só essa comparação financeira. Porque eu espero que chegue o mais rápido possível pra nós iremos comprar reforços. Beleza? Então, vamos aqui avançar para o jogo contra o Camarões. Eu não sei se já vai chegar agora. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, convite para participar do planeta pré-temporada. Eu quero sim. Olha, tem... Champions Roof, Copa Continental Europeia, Copa Internacional Europeia. Eu vou pegar o mais... Mas... É, esse daqui é o que dá mais dinheiro. Então, vamos entrar nele. Beleza. Copa do Mundo da FIFA, último jogo da fase de grupos. Nós estamos ali em terceiro lugar. Por quê? Porque nós ganhamos o Brasil. E depois que eu recebi a carta de demissão, eu fiquei bastante triste, galera. Eu fiquei bastante triste. Eu acabei perdendo para o País de Gales de 2x0, mano. 2x0. Então, vamos aqui para o jogo contra Camarões. Galera, será bastante fundamental. Então, nós conseguimos uma goleada aqui, não. Contra Camarões, né. Então, eu vou continuar bastante ofensivo aqui, né, galera. Vocês estão vendo que ele está bastante ofensivo. Não sei se esse é o Focus. Eu vou... Deixa eu ver se o Bradshaw... O Bradshaw é bem melhor do que o Focus. Então, vamos assim, galera. Dessa forma, galera, vou tentar uma goleada aqui mesmo. Esse é um lendário. O Camarões já está classificado praticamente. Eu vou ter que disputar mais com a Bélgica. Então, queremos que o Brasil não tome uma goleada da Bélgica. Porque se isso acontecer, nós vamos ser eliminados da Copa do Mundo. Então, vamos fazer o nosso placar. E deixar que o Brasil compre seu dever. Beleza, galera. Bora lá. Eu acho que esse daqui só vai ter dois jogos também. A terceira. Da fase de grupos. E as oitavas de final. Por quê? Porque no outro vai ser as quatro. E assim, se nós classificarmos, é claro. E se eu classificar para a final, eu quero fazer em um vídeo separado, né, galera. Quem sabe é uma partida inteira. Beleza, vamos lá, galera. O vídeo já deve estar bem longo, né. Ali, ó. O Brasil e a Bélgica. Eu espero que jogue junto com esse daqui, né. Pra nós já ficarmos sabendo se nós vamos nos classificar ou não. Bora lá. Isso. Cortou bem. Fez a finalização pro gol desvio. Galera, botei o time em ultra. Eu venci o que nós precisamos do placar. Vou cruzar pra área. Por favor, chega alguém cabeceando, galera. Vamos lá. Bélgica fez o cruzamento. Sobrou na... Não, Chester. Tocou pro trás da zaga. Veio a finalização pro gol na trave. Bota o que é aqui embaixo no Bélgica. Bora. Fez a finalização pro gol. Gol. É do país de Gales. Gerard Bale. Já faz 1x0 aqui. Já estamos à frente. Eu quero ter que fazer mais, galera. Camarão já está classificado e não é um time tão forte, mano. Muito vacilo do Brasil e da Bélgica. Deixar eles ganharem, né, mano. E deixou nós numa situação muito complicada. Passou aqui atrás. Liv recebeu. Faz o gol. O goleiro pega. Vamos buscando aqui o ataque. Eu tô aqui aqui na entrada da área. Ele virou. Já vai fazer a finalização pro gol. 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 É do país de Gales. Ledley marca mais. O Ita 2x0. E tem que marcar mais, galera. Eu quero garantir a classificação de casa. Que sem dúvida será decidido no saldo de gols, velho. E por enquanto, eu não sei se nós vamos nos classificando. Porque depende lá do outro confronto. Por enquanto. Mas vamos fazendo o nosso dever de casa. Acabou a primeira etapa. Por enquanto tá 2x0 para o país de Gales. Vamos ver se dá pra ver quanto é que tá no outro jogo. Deixa eu ver Brasil. Opa! Brasil e Bélgica vão empatando em 0x0. Tomara que esse placar permaneça até o final. Ou o Brasil vença pra nós nos classificarmos aqui na Copa do Mundo. Ah! Não. Tem que tirar o Bradshaw. Pelo amor de Deus. Ele só perde bola, cara. Vou colocar o Vox. Vox e a BGA é melhor, cara. Cruzamento pra fora! Eu pensei que seria gol, cara. Bola na frente. Não. Limpou bem! Gol! É de camarões! Ah, bomba cara. Eu já tô falando, cara. Essa é a galera porra, velho. Me irrito pra caramba, cara. Quando acabar a Copa do Mundo, independentemente do que acontecer, se eu for campeão, eu vou pedir demissão da seleção do País de Gagos. Vai, faz o corte. Isso, boa! Agora faz o gol! O goleiro que defende! Acabou o jogo. E eu não sei se nós nos classificamos ou fomos eliminados. Talvez nós nos classificamos. Se terminou empate aqui, porque esse gol que nós tomamos foi horrível. Porque nós não somamos nenhum saldo de gol. Mas tomara que tenha acabado o empate, porque com o empate de lá nós nos classificamos. Boa! Ah, um a um, Brasil e Bélgica. Agora Brasil e Bélgica estão fora, velho. Ficam em nosso adversário nas oitavas. Um dia depois! Ainda não chegou o nosso dinheiro, velho. Tem que chegar, mano. Ah, você tá de brincadeira, velho. Onde já se viu um confronto de Copa do Mundo ser dois dias depois? Meu único morre, cara. Beleza, vou com um time um pouco misto, né, velho? Bora lá, lendário nublado cinco minutos. Tomara que seja em outro estádio e não seja naquela merda. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Agora é Espanha e País de Gales. Estádio eu gostei. Agora eu gostei, gente. Está bem iluminado, não tem sombra, né, velho? Que é horrível aqui na minha TV. Na minha TV é horrível, cara. É horrível. Porque é bem mais diferente do que vocês estão vendo. É bem pior, velho. Eu ainda jogo. Porque eu jogo no cabo AV, fica bem mais complicado. Quero dar uma olhada no elenco da Espanha. Adrian Carvajal, Sérgio Ramos, Inigo, Aspilicueta, Sérgio Busquets, Diego Costa, Castilejo, Williams, Valejo e Fábregas. Não é aquela potência que foi anos atrás, mas continua sendo um elenco forte pra caramba. Bora lá, galera. Bola rolando. Cara, será que eu consigo eliminar forte a poderosa Espanha? Vamos tentar. Vai alguém lá na marcação. Cruzamento pra área. Pra fora. Boa. Sobrou aqui. Eu toquei no meio que já vai fazer a finalização de cobertura. Não era pra ajudar de cobertura, mas fazer, né? Ah, não, não, não. O Castilejo veio pro ataque e fez o cruzamento pra área. Sobe de cabeça. Nossa, é nessa, né? Tobe de cabeça porque ele não tem nenhuma habilidade, né, mano? Boa. Faz a... Nossa! Nossa, velho! Quem foi esse Williams? Tu... Cara, depois que tu errou essa, mano. Ah, mano, não. Pendura a chuteira. Porque tu nem tem habilidade pra chutar nas condições que tu tava, mano. Tu não tem habilidade pra ser nada. Passa aqui. Faz a finalização pro gol! 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 É... Do País de Gales! Folks! Boa, garoto! Jogou lá na gaveta. Não deu pro Adrian. Isso! Vira o peso das costas pra marcar esse gol, velho. Não tô conseguindo nem falar, mano. Tá muito nervoso. Tá muito nervoso esse jogo. Boa bola no Davis. Cruzamento! Chega chutando o Adrian! Eu não tinha visto aquele jogador chegando chutando ali. Boa! É... Fim de Papo aqui! Ih, Espanha tá fora. Ih, País de Gales segue para as quartas de final da FIFA World Cup. Eu quero ver se nosso dinheiro já chegou. Galera, ainda não chegou, mano. Deixa aí nos comentários se só chega depois que nós fizermos um jogo com o nosso time. Eu sei lá, velho. Tem que chegar logo esse dinheiro, mano. Ó, ainda tem o mês que vem de contratação. Deixa aí nos comentários. Você vai estar me ajudando pra caramba, velho. Se tem que fazer um jogo com o nosso time. Ou qualquer jogo, sério. Eu não sei, velho. Eu não sei. Falou que depois de um tempo o dinheiro sobe. Mas o dinheiro ainda não apareceu aqui, velho. Então deixa aí nos comentários que você vai estar me ajudando pra caramba. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! E aí We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight